O pato vinha cantando alegremente Quém, quém, quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Cuti cuti como no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém O pato vinha cantando alegremente Quém, 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 quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Quém, 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 olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar Cuti cuti como no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém 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 Bem